Eu tenho uma preocupação, sempre que eu monto um programa internacional, eu penso muito no perfil do meu público, que é o brasileiro, ele é muito afetivo, ele é sinestésico. Sempre que eu levava para fazer um programa na Disney, eu ficava precisando de quem era a pessoa que tinha mais interação com o público brasileiro. E a Alicia fala com as mãos, com os olhos, com um sorriso encantador, sem falar que ela é uma pessoa extremamente preparada, já trabalhou na ONU, trabalhou na Disney muito tempo, é uma pessoa preparada para passar para as pessoas essas coisas importantes de debater com as pessoas, essas questões importantes de empreendedorismo.